Hoje o Vasco Foi humilhado Na copinha Sério O Vasco começou bem Começou fazendo gol E tal, tal, tal Mas daí o Vitória empatou 2x1 3x1 4x1 Eu nem sei como tá agora Porque a gente desistiu de assistir o jogo Porque Não tem como o Vasco Virar no segundo tempo É, mas bem que o Vasco Fez 4 gols No segundo tempo e tal Mas independente O Vasco de lá Pra trás Era muito mais forte Dos anos 90 Dos anos 2000 pra trás Era muito mais forte O time da agora É fraco Não tem condição Tipo O Tem um jogador Que fez o único gol Que daí Cabeceou errado Um monte de vezes Até eu fazia Mas sério Teve um jogador Do Vitória Tipo O cara cruzou aqui Ele tava sem goleiro O pé dele virou E ele chutou pra fora Mas independente Aquele gol nem valeu Só foi feito pra Ele só errou porque quis Eu acho Não, porque quis não Mas Depende Daí o Vasco Tá sendo Humilhado Lá E eu nem Tô vendo o jogo Se esse jogo Virar Sério Eu apago esse vídeo Em um instantinho Mas sério O Vasco É humilhado Decepção Eu Eu fui pro jogo Todo animado Achando que o Vasco Ia vencer E tal Quer dizer Eu fui ver o jogo Todo animado E eu saí aqui Fazendo vídeo pra vocês Falando que o Vasco É humilhado Que o Vasco Não jogou nada Hoje Até jogou Um pouco Vai, vai, vai Vai Mas tipo Humilhado O Vasco foi hoje 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 O Vasco foi hoje